mas no ano passado, no dia 25 de junho de 2013, eu coloquei um requerimento que foi aprovado por essa comissão para a gente discutir e verificar o prejuízo dado pelo ex-presidente Sérgio Gabrieli e o senhor Nestor Severo. O senhor Sérgio Gabrieli veio aqui, foi ouvido nessa comissão e o senhor Nestor Severo não veio. Eu quero aqui também aproveitar nessa oportunidade aqui e fazer uma outra denúncia grave contra o senhor Nestor Severo. O senhor Severo, que estava na Baira Distribuidora, que cuidava dos interesses da Petrobras, mas ao mesmo tempo cuidava dos interesses particulares dele ou de um grupo, quando eu fui solicitado para intermediar uma situação que aconteceu no meu estado, no estado de Rondônia. E o senador Raup está aqui do meu lado, conhece o posto que eu vou falar agora aqui. Na nossa cidade, senador Raup, nós temos o posto da Petrobras, antigo posto Petro Moura. E aquele posto Petro Moura estava sendo leiloado por essa Baira Distribuidora por um milhão e meio, quando na verdade aquele mesmo empreendimento custa valor de mais de quatro, cinco milhões de reais. Os proprietários queriam parcelar o pagamento e o senhor Nestor Severo fazia de tudo e não fez o parcelamento dificultando qualquer acordo que fosse de encontro. Porque o que nós entendemos que tinha por trás disso era um benefício a alguém que estava arrematando, ia arrematar aquele patrimônio, quando infelizmente houve dificuldade dos proprietários na época. Então, portanto, isso aconteceu no meu estado de Rondônia. As pessoas me procuraram, foram ao Rio de Janeiro quando foram atendidos por Nestor Severo e ele, infelizmente, não sei a que grupo a como estava sendo tratado, mas não viabilizou para que aquela propriedade fosse resgatada pelo próprio proprietário e pagar o débito. Quem não queria e quem não quer comprar algo no leilão, sendo leiloado, por um terço do valor do patrimônio. E o senhor Nestor Severo é que cuidava isso na Petrobras. Então, portanto, eu quero dizer aqui com tristeza, nós, no ano passado, no dia 25 de junho do ano passado, fizemos o requerimento para que ele viesse aqui. Ele pouca bola deu para a nossa comissão de fiscalização. Pouca bola deu. E agora, hoje, este ano, veio à tona de novo e o barulho é muito maior, mas além desse estouro que tem, eu quero fazer mais uma denúncia que essa denúncia grave contra ele. Ele faz parte, fazia parte, cuidava na parte de crédito da Bia distribuidora e aonde tinha interesse que leiloasse as propriedades dos proprietários com dificuldade, vendendo por um terço ou um quarto do valor, enquanto os verdadeiros proprietários ficavam na miséria uma vez por todas. Isso aconteceu no meu estado e foi procurado por empresário de meu estado para que pudesse intermediar. E esse cidadão aí, na verdade, envia tarde na cadeia e não viajando para o exterior. Esse cidadão aí, você virou. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...o exige... ...o meu estado de São Paulo...